Música 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 é muito boa, dentro de campo, e eu vou botar o azul e branco nos dentes, que é um prazer que eu tenho na minha vida. Sim, conta essa história, como é isso aí? Vai botar os dentes da cor do time? Do time do Ipiranga. Porque eu vi um torcedor botar do Santa, e do Nau, porque eu não posso botar do meu time de coração, que é o azul e branco. Quando a bola sai, o lateral, o escanteio, a gente deu, faz pena, tudo, a gente tudo bem direitinho, bem bonitinho. Esse ano vai ter, vai ter muito razão, eu mesmo vou ter prazer na minha vida, e a primeira vitória conta no Central, e é um prazer que eu tenho na minha vida, torcedor do Ipiranga. A perspectiva é outra, buscar gols mais altos, nossa perspectiva de fazer um bom campeonato, iremos lutar contra adversários fortes, mas temos a perspectiva e o objetivo de classificar pra Série D e disputar uma competição nacional depois de 5 anos.